E se a DJ jeta é foda e nunca mente das putas Quem vai acordar amanhã meio dia dá um grito Agressiva sedutora, hoje eu vou mandar pra tu mulher A grite é uma sereca na ponta do meu peru A grite é uma sereca na ponta do meu peru Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido E é latido, batido, batido, batido A tecido é sedutora, hoje eu vou mandar pra tu mulher Aguentar seré para apontar o meu pilô Aguentar seré para apontar o meu pilô O Jajal tá forte, o DJ tá forte Caglock camuflada com o pentão de Robocop E pra espiróia que gosta do malote A pedido da firma, sarra, sarra, sarra forte Na Glock é da pitada com o pentão de Robocop Na Glock é da pitada com o pentão de Robocop Na Glock é da pitada com o pentão de Robocop Na Glock é da pitada com o pentão de Robocop Atenciva sedutora, hoje eu vou mandar pra tu mulher Atenciva sedutora, hoje eu vou mandar pra tu mulher Aguentar seré para apontar o meu pilô Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pentinho na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Atenciva sedutora, hoje eu vou mandar pra tu mulher Atenciva sedutora, hoje eu vou mandar pra tu mulher Aguentar seré para apontar o meu pilô Aguentar seré para apontar o meu pilô O Jajal tá forte, o DJ tá forte Glock camuflada com o pentão de Robocop E pra espiróia que gosta do malote A pedido da firma, sarra, sarra, sarra forte Na blocada pitada com o pentão de Robocop